Olá, olá! Eu já cheguei. E mando agora um beijinho pra vocês. Manda um beijinho bem gostosinho. Para você, para você, meu amiguinho! Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Espero que estejam todos muito bem, animados, para a gente começar mais um momento de aprendizagem. Hoje, nós vamos continuar o nosso curso pedagógico com a aula de maquinática e ciências da natureza. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero fazer a leitura de um livro que eu disse com vocês. Esse livro aqui, ó! Lugar de Bicho. Esse livro apresenta uma poesia. E quem escreveu foi a Zemei Veiga Tábua. Olha que livro lindo! Vamos começar a ver nessa poesia onde é o lugar do bicho. Vou foliar junto com vocês. Olha! Você sabe o lugar do bicho? Na toca, no céu, na árvore, no zoológico. Mas eu descobri. Tem um lugar em que bicho adora viver. Na palavra. E sabe qual o lugar mais legal de se achar palavras? Na poesia. Aqui neste livro, o lugar de bicho é uma poesia. O pinguim vive no bairro. O jacaré vive de baixo-papo. Bomboleta vive no alto. Véu na natureza. Aranha vive na linha. A girafa em pé. E não sente o seu filé. O dromedário vive com o seio. A lagartixa vive na parede. O rato vive na tocha. O jacobola vive no bolo. A cobra vive deitada. A minhoca vive enrolada. As formilhas vivem no vaizinho. O guarar do melho vive no arco-íris. E a onça vive em pintada. O cavalo vive no pocotó, pocotó, pocotó. O hipopótamo vive no gigante. Vive no mundo gigante. A tartaruga vive no quebra-cabeça. O urso, o pão, o urso vive na paga. O macaco vive de galho em galho. E o mosquito vive atrás de gente. O patarinho vive na paga. O passarinho vive na tensão. O pavão vive no centro da tensão. O vagalume vive no vantos das estrelas. E essas aqui são a autora, olha, a Viviane Jega Cávora. E a ilustradora, a pessoa que fez um desenho para ilustrar a poesia, a Cara Galli. Então, crianças, vocês gostaram da poesia? Perceberam que os bichos ainda na poesia vivem em lugares diferentes e inusitados? Espero que tenham gostado. Sejam animais para conhecer outras poesias. Para fazer a leitura de outros livros. Agora, eu vou mostrar a apresentação da aula de hoje, de matemática e ciências da natureza, para a parede. Então, hoje, crianças, na aula, nós vamos trabalhar o tema, o lixo da minha casa. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer diferentes instalações de tempo. E também vai aprender a fazer representações por meio de registros pessoais. Tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aí, na casa de vocês, como é separado o lixo? Tem uma lixeira enorme onde vocês vão colocando o lixo lá? Ou ele fica espalhado, tudo misturado? Mas, na casa de vocês, os responsáveis separam o lixo pelo material? Por exemplo, se o lixo é plástico, se é papel, é separado? Ou colocam tudo no mesmo lugar? Vocês sabem, os dias que o caminhão do lixo passa aí na rua de vocês? É uma, duas ou três vezes na semana. Já aconteceu dos responsáveis de vocês colocarem o lixo na rua e já ter passado do horário e o lixo ter ficado lá na rua? Pois bem, a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto aqui durante a aula. Então, crianças, eu quero mostrar para vocês agora um vídeo muito legal que vai mostrar uma música que vai fazer você dançar, se eliminar. Se chama Lixo não se joga no chão. Isso é falta de educação. Esse vídeo está disponível lá no YouTube, nesse link, que está aqui na apresentação. Você pode copiar esse link e acessar o vídeo depois, continuar assistindo em casa. Mas eu já vou mostrar para vocês agora, tá bom? O sapo Zé tem uma dica, ele é especialista Em cuidar do meio ambiente todo dia O sapo Zé tem uma dica, ele é especialista Olha o que ele faz com o seu lixo todo dia Olha o que ele faz com o lixo todo dia Cada lixo vai para um lugar, preste atenção Plástico, vidro, metal e papelão Ó o lixo no chão Aí não pode jogar lixo não Isso é falta de educação Toma cuidado e presta atenção Tem que tirar esse lixo do chão Chão, 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 chão Aí não pode jogar lixo não Isso é falta de educação Tem que tirar esse lixo do chão Muito bem, sapo Zé Todo mundo aprendendo a jogar lixo no lixo com Aquarela Kids Então, crianças, gostaram da música? Aprenderam ali com a paródia do sapo Zé? Vimos ali, né? Durante a paródia, uma letra da música Ele vai chamando a nossa atenção Para a necessidade de jogar o lixo no lugar certo Não deixar isso estar em um lado do chão Porque o acúmulo de lixo Seja no chão Ou na sua própria casa Pode trazer inúmeros Inúmeros Riscos ao meu ambiente E se esse lixo estiver acumulado aí na sua casa Pode também gerar risco à sua própria saúde Tá? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? O lixo Ele é O excesso de resíduos De produtos que nós Usamos Mediariamente Então Uma das coisas que a gente pode começar a pensar Você pode começar A conversar sobre isso aí com o seu familiário É como reduzir o consumo Observe-se aí na casa de vocês Há uma produção muito grande de lixo E o que vocês podem fazer Para reduzir essa produção? Será que podem diminuir o consumo De Produtos que tem mais de uma embalagem, por exemplo? E esse lixo que já foi produzido Que já está lá na sua casa O que vocês podem fazer? Já vimos nas nossas aulas Algumas estratégias Como Reutilizar a embalagem Reciclar E para chegar nesse processo de reciclagem O passo importante é fazer a coleta seletiva A coleta seletiva É basicamente Separar O resíduo que é produzido Na sua casa Nesse lixo Por materiais Como O plástico O vidro O metal O papel Para cada Material Existe uma embalagem Uma lixeira Que ali ela vai estar Numa cor Com o nome escrito Do material E também Com a cor que vai estar indicando O plástico, por exemplo Você vai encontrar Essas lixeiras Nas ruas Em alguns ambientes Como nas escolas Nos hospitais Onde você vai Você consegue visualizar As lixeiras Com diferentes cores O plástico Ele vai estar ali Uma lixeira de cor vermelha Então lá Você pode descartar A embalagem Do seu refrigerante Você pode jogar fora A embalagem do salgadinho Em casa Você pode separar O seu lixo Colocando ali Na lixeira Que vai Para o plástico Você pode colocar A embalagem do álcool gel A embalagem De shampoo Que são embalagens Feitas de Plástico A embalagem De sabonete Converse com seus familiares Como vocês podem Fazer Para organizar A lixeira Diferente Para colocar Cada tipo De material Isso facilita No processo De reciclagem Porque a pessoa Que vai sair Fazendo a coleta De a lixa Ele não vai pegar Separado Não vai sair Tudo misturado Com coisas Que não podem Ser recicladas Também tem Também tem A lixeira Que é apropriada Para a separação Do papel Ela vai estar Na cor azul Você já viu Você já viu Alguma lixeira Dessa Na rua Então É lá que você vai Poder descartar Por exemplo A embalagem Do creme dental Você já percebeu Que o creme dental Vem em duas Embalagens A primeira É uma caixa De papelão Uma pelada Mais grossa E Dentro Vem outra Embalagem De frente Está em uma Embalagem De plástico Então A de papel Você pode jogar Nessa lixeira Azul E a outra Que é De plástico Você joga Na lixeira Vermelha Entendeu? Lá também Você pode jogar Sacos De papel Embalagem De café De farinha E frigo Que possa ter Na sua casa Que vim Num saquinho De papel A reciclagem De papel Que é Pode ser Utilizada Inclusive Para produzir Outros Outras folhas De papel Sabia? Também Vocês podem Perceber Que na coleta Celetiva Tem uma lixeira Verde Ela é Indicada Para separar O vidro Então Lá você pode Colocar A embalagem De Palmito De azeitona Aquelas embalagens Onde vêm 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 Sucos É A gente O seu Fondê Aí compra Sucos Que vêm Numa embalagem De vidro Então você pode Separar Esse material Nessa lixeira Apropriada Não jogue Não jogue o vidro Eles vêm Então a gente Vêm Então a gente vai ter Casca de Frutas De legumes Resíduos de Verduras Esse material Pode ser Separado Na lixeira Marrom Em casa Você também Pode fazer Essa separação Para produzir Adulhos Orgânicos Mas calma Que a gente Vai falar um pouco Mais sobre Esse assunto Em outra Hora Tá bom E também Tem o Vectal Em casa Vocês podem Perceber Que algumas Embalagens São de Vectal Como Desodorante Embalagem Desodorante Aerosol Já percebeu Que é feita De metal A latinha De refrigerante Também É feita De metal Essas Embalagens Vocês podem Descartar Na Lixeira Amarela Tá A coleta Celativa Essa lixeira Que é Apropriada Para coletar O metal Então Lá Você pode Jogar Embalagens De sardinha De metal Daquele Achocolatado De extrato De tomate Aí Na sua Casa Você pode Não ter Lixeira De várias Fores Mas Vocês podem Utilizar Baldes Ou Caixas De papelão Identificando Cada Tipo De Material Para poder Fazer Essa separação Do lixo Agora Cinto Vou mostrar Que vocês Podem Acompanhar O dia E a hora Da coleta Do lixo Que você Feita Na sua Rua Utilizando O calendário Para saber Qual é o dia Da semana Que o caminhão Do lixo Nessas coleteiras Vão passar Vai ser Na segunda Vai ser Na terça Na quarta Pega o calendário E já deixa Marcado Porque aí Não corre o risco De vocês Colocarem No lixo Um dia Em que Não vai Havê Coleta Também Para o seu Lixo Não ficar Espalhado Pela rua Horas e Horas Esperando Os coletores Passarem Vocês Podem Marcar Também O horário E aí Vocês Vão Consultar O relógio Tá Observe Aí O dia E a hora Que acontece A coleta Do lixo Na sua Rua Agora Uma Atividade Para você Vou pedir Para que você Cie uma Sabela Com os Registros Do dia E o Horário Que o carro Do lixo Passa Aí Na sua Rua Faça um Padre Para representar Isso Então Você vai Fazer Uma Foto E vai Compartilhar Com a professora Da escola Tá bom Para que ela Saiba Que a professora Da sua Saiba Que você Está Acompanhando As atividades Do curso Pedagógico Está Se envolvendo Na Aprendizagem A cabela Pode ser Feita Desse Jeito Aqui Como eu Estou Mostrando Pega O seu Cabelo E faça Um quadro Como esse Aqui Que eu Estou Mostrando Olha É Um quadro E no meio Desse Quadro Tem uma Linha Que está Dividindo Em duas Colunas Então Na primeira Coluna Na linha Na primeira Linha Da primeira Coluna Você vai Escrever Assim Ó Dia E na Segunda Coluna Você vai Escrever Horário Então Na primeira Coluna Você coloca Um dia Por exemplo Segunda Feira Aí na sua Rua Tem espaço Tem uma Feira Então Você vai Escrever Segunda Feira Vou colocar Uma hipótese De horário Pode ser Que na sua Rua Não seja Esse horário É só um Exemplo Que eu estou Mostrando Tá Criança Oito Horas Então Qual é o dia Segunda Feira Qual é o horário Oito Horas E assim Por diante Quarta Feira Oito Hora Feira Feira Oito Hora Lembre-se Que o caminhão Do início Os corretores Passam Nos mesmos horários Os dias Podem ser Alternados Mas o horário É o mesmo Tá Então por isso É importante Que você Mantenha aí Um registro E uma tabela Para não se perder Pode inclusive Pegar essa tabela E colocar Na porta Na sua Jaladeira Ou no armário Para que todo mundo Consiga visualizar Ter acesso E não perder mais O dia e o horário Que o caminhão O lixo Passa Combinado? Agora Vamos ler Uma reportagem Essa reportagem Noticia o fato Que aconteceu aqui Na nossa cidade Feira de Santana Olha só Estudante de Feira de Santana Cria mapa virtual Com pontos De coleta seletiva Essa reportagem Tá lá No portal GEMI Né? Um site Tá disponível Nesse link aqui Você pode Confiar o link E acessar A reportagem Na sua casa Eu também Vou mostrar Aqui Para você Um pouco Dessa Reportagem Tá? Acesse aqui O site E a Manchete Diz assim Estudante De Feira de Santana Cria Mapa virtual Com pontos De coleta Seletiva Veja Como fazer O descarte Aqui Diz assim Laura Castro Tem como objetivo Ajudar as pessoas A encontrar Um local Adequado Para o descarte Entre os reunidos E aí A estudante Fez esse mapa Olha De vários pontos Então Para descobrir Que são esses Você vai precisar Acertar Essa reportagem Para Fazer a leitura E discutir Tá bom? Agora Agora Vamos relembrar O que foi Que a gente Discutiu Nessa aula De hoje Tá bom? Hoje A gente viu Sobre A importância Do descarte Correto Do lixo Vindo Que Não é Correto Não é adequado Deixar o lixo Espalhado Na casa Na rua Deixar Materiais Mais diferentes Em todos Misturados Isso pode Prejudicar O meu ambiente E a gente Pode ter Algumas estratégias Para evitar Que isso aconteça É Separando Os Resíduos Que são produzidos Na nossa casa Né Os lixos Conforme Material Que ele é feito Que se chama A coleta seletiva Que pode ser Separada Ali Você pode Identificar Lixeira Com cores Diferentes Em cada lixeira Está mostrando Qual é o material Que precisa Ser descartado Ali Vimos Que a lixeira Vermelha É para o plástico Que a lixeira Azul É para o papel Que a lixeira Marrom É para lixo Orgânico Que a lixeira Amarela É para o Morçalo Né Que a verde É para o vidro Vimos também Que você pode Contribuir Aí Com 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 essa Coleta seletiva Organizando Esse material Na sua casa Em caixas Ou embaldos Identificando Esse Esse tipo De material Que é feito Aí A embalagem Que você Quer descartar E também Você pode Fazer Uma Sabela Registrando O dia E o horário Que o caminhão Do lixo Junto com os coletores Passam aí Na sua rua Para que você Não Perca mais Esse horário E não deixe o lixo Espalhado na rua Tá bom? Espero que você Tenha gostado Bastante da nossa aula Que tenha aprendido Agora Eu vou pedir Para vocês Curtir o nosso vídeo E deixar Um comentário Dizendo Que foi que você Mais deixou De aprender Deixa o seu nome O nome da escola Que você estuda Que aí Na próxima aula Eu vou mandar Um beijo Grande para vocês Tá bom? A gente vai se despedindo Agora aqui Beijo grande No coração de vocês Nos vemos Na próxima aula Tchau